Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Ayse, e hoje vamos ver um exploit para o Firewall da Palo Alto do PanOS na versão 10.0.0. Preparados para mais esse vídeo? Vamos lá! Bem-vindo de volta, pessoal. Então eu estou aqui com a página do exploit database aberta, e o exploit de hoje, como eu disse anteriormente, é no PanOS na versão 10. Na verdade é que o autor até especifica algumas versões vulneráveis, né? Então, menor que 10.01, menor que 9.14 e menor que 9.0.10. O exploit não é verificado, então é bem de acordo com o objetivo do vídeo. E no meu ambiente aqui, só para eu explicar, fica bem bacana, Eu tenho o Palo Alto rodando aqui, o PanOS, em uma máquina virtual. Pode ver que ele está aqui na versão 10.0.0. E eu vou executar todo o código aqui, utilizando o meu Carlinux, que também está virtual. Até aí não tem nenhum problema. Para acessar o Palo Alto, eu simplesmente abri ele aqui no browser. Esse é o meu endereço interno, 9268.1.10. E eu não fiz mais nada. Eu apenas rodei o PanOS virtualizado, abri a página aqui inicial e truquei a senha, que é o primeiro setup que ele pede. Mais nada. Eu não alterei IP, eu não fiz nenhuma conexão no file ou nada disso. O exploit, ele parece ok, ele é feito em Python, mas como nós estamos aqui na validação do exploit, vamos fazer o teste. Inicialmente, o que eu fiz? Eu já fiz o download. Vamos clicar em download aqui. E vamos rodar uma primeira vez. Sem nenhum parâmetro, para saber o que ele pede. Bom, ele pede aqui, pelo menos, três argumentos. Ele pede aqui qual é o target, um usuário e senha e um comando. Como o exploit é de forma autenticada, então, nós precisamos ter essas credenciais para fornecer para o exploit. Vamos rodar a primeira vez, então. O meu target. O target aqui, ele é exatamente o endereço que eu tenho. O usuário. Usuário padrão admin. Password, que foi o password que eu adicionei logo no início do setup. Quando você roda a primeira vez, ele pede você trocar o password. E o comando que eu quero usar. Eu acredito que o comando mais simples que a gente pode usar como teste é o comando id. Vamos rodar. Muito bem. Então, aqui, como eu rodei o id, ele trouxe aqui o id zero. Que mostra que realmente o exploit está funcionando sem problema nenhum. Ok, pessoal? Então, temos mais um exploit validado. Exploit sem problemas, não precisamos alterar nada. Pode fazer o download. Pode utilizar na primeira vez. Pode utilizar sem problema nenhum. E, obrigadão. Se você gostou desse vídeo, manda um like para a gente. Fortalece aí. Compartilha com quem você conhece. Quem está interessado em hacking. Quem está interessado em exploits. Em conhecer um pouco mais. E até mais. Obrigadão, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Obrigado.